Bom dia, bom dia, delicadas, tudo bom com vocês? Gente, espero muito sim, me chamo Miquela Barro, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no canal, por favor, deixa o like no vídeo Assistir esse vídeo até o final, vai estar a gente aqui em toda casa Tá sempre aqui mostrando seu dia a dia, sua rotina, com a sua criança, com as suas crianças, seus filhos e com a sua família Tá certo? Eu tenho certeza que Deus vai agradecer muito, muito por isso, tá? Então, meus amores, no vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo uma mudança na sala, né? Como eu disse a vocês, ele teve várias e várias diquinhas, né? Pra estar mudando a sala como era antes, né? O sofá escorado na parede e a televisão junto da porta da sala Então, a gente vai estar fazendo isso, né? Porque eu vou estar mostrando umas coisinhas lá pra vocês Que a gente tem que fazer essa mudança, né? Senão a gente vai acabar perdendo a mesinha E meu amores vai fazer um negócio, né? Vai rebo... é assim, vai... Como é o nome? Me esqueci, gente Vai dar um jeitinho na telha que tá caindo água quando chove E tá, tipo, molhando um pouquinho a sala E aí eu vou estar mostrando pra vocês Vou fazer um almocinho também pra estrear a mesinha com vocês E eu espero muito que vocês gostem Então, curta, comenta e compartilha esse vídeo Pra tá me ajudando aqui E tem outra coisinha também que eu queria falar pra vocês Teve muitas inscritas perguntando se eu tinha caixa postal Fui pesquisar como é que fazia isso Eu tenho que ir lá nos correios da minha cidade, tá certo? E tenho que abrir lá Então, quando eu for pro lado de Paulista Que eu tenho que ir lá em Paulista mesmo Eu vou resolver isso, tá certo, minhas lindas? Quando eu resolver, eu digo aqui no vídeo pra vocês, tá? Então, deixa de enrolação e bora pro vídeo Então, gente, estamos aqui na sala, né? Que eu vou estar mostrando a vocês a mudança que a gente vai fazer aqui nessa minha salinha A mudança não é muito assim grande, né? Porque a gente só vai estar mudando as coisas de lugar, né? A mesa que a gente ganhou é essa bênção maravilhosa Essa conquista, né? De uma escrita maravilhosa Que Deus abençoe muito ela Esse sofá aqui, ó, meus amores Vai voltar pro mesmo lugar que era, tá? Ele vai voltar pra ali assim, ó Daquele lado Aí, esse painel aqui que a gente fez no vídeo Que tem no vídeo, né? A gente vai estar colocando ali naquela parede ali A gente vai estar indo lá A gente vai estar indo lá na casa do meu sogro, né? O marido vai lá pra pegar a furadeira Pra poder furar a parede Pra colocar o painel Tá, gente? Aqui nessa parede E essa mesinha maravilhosa A gente vai colocar pra cá Tá? Pra dar espaço, né? E não ficar tão apertado E tem outra coisa também, né? Que você estava falando muito nos comentários, né? Que o assento estava de cabeça pra baixo Né, minha linda? Tava, né? Quando a gente já tinha editado E salvado o vídeo É que a gente viu Não foi gostinho? Aí o meu marido nas carreiras Foi e ajeitou os assentos, tá? Você disse Que o lado preto estava pra baixo Estava mesmo, minha linda E foi e ajeitou tudinho Ajeitou essa Essa Aquela e aquela Tá tudo certo Tá certo? Pronto Tá tudo ajeitadinho E agora, né? É... Teve também A escrita disse que tinha que comprar um forrinho de plástico Eu vou comprar Gente, se vocês sabem mexer na shopping Como é que se faz um cadastrinho Ensina aí a delicada de vocês, né? Que vocês têm várias coisas baratinhas Que tá pra... Pra... Tá decorando lá Várias coisas lindas Ajuda aqui a delicada de vocês Que eu sei que vocês entendem dessas coisinhas De dona de casa Então me ajuda a delicada de vocês aí Como é que faz o cadastro E como se compra, tá? E a delicada de vocês Não entende muito dessas coisas, não Então é isso Agora a gente vai tá Tirando as coisinhas daqui Já pra começar a mudança, tá? Então bora simbora pro vídeo Comenta aí Ajuda a delicada E bora simbora pra mais um vídeo Ajuda a delicada Ajuda a delicada Tchau. 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 Nossa gente. Olha a diferença como ficou dessa minha sala. Agora a sala tá de cara nova, gente. Tô pra ir. Que coisa mais linda, né gente? Que coisa que a gente tem em casa com uma transformação dessa, né? Olha isso, gente. A gente colocou a mesa pra aqui. Com certeza, né? Porque ficou bem espaçoso, né? Do jeito que tava. A mesinha aqui, a sofá já tava bem apertada, mas agora tá muito espaçoso. Coloquei esse Coloquei esse pano aqui Com a escrita amiga Esse pano é lindo, maravilhoso Gente, tô muito feliz, gente Cada conquista aqui E show de bola, né? E aqui a gente fez também, ó Com pequenas coisas que a gente faz Dá uma transformação, dá uma cara nova pra casa, né? Então tô muito feliz, gente, né? Coloquei uma plantinha ali Que eu já tinha Aí reciclei aqui uma garrafa, cortei Eu botei uma plantinha aí pra dar um charme Ficou lindo, gente Eu amei, amei essa transformação Ficou bem espaçoso agora Dá pra gente andar Dá pra gente estar andando aqui, ó No corredor, né? Ficou bem espaçoso Não vai estar batendo em nada Não vai estar afastando nada Agora dá pra gente estar aqui, ó Sentando a família reunida, né? Sentar pra fazer a refeição É a hora mais importante Mais sagrada, né? A gente tem nessa hora A família estar com a família reunida E coloquei uma camiseta Com o anizinho de Sara Né? No próximo vídeo Vai dar uma maçã Que tá o bando de rique É a maneira do quarto deles ali Pronto, gente Pra adiantar o almoço Que daqui a pouco Eu botei as criancinhas Na escola, né? Tô aqui, ó Já, como vocês sabem Já botei feijão no fogo É um feijão simples Normal mesmo Que eu gosto mais Feijão na lenha Mas como tá um clima chuvoso, né? Aí faço assim mesmo Aí agora eu tô botando Arrozinho, né? Pra gente estar estreando Essa mesa Maravilhosa, né? Aqui, ó Vou botar arroz no fogo Né? Botar o arroz no fogo Deixa arrumadão aqui Olha que eu vou buscar as crianças Ai? E aí gente, a cebola, a cebola dourou, dourou bem viu, aí botei o arroz, tô dando uma mexidinha aqui, o feijão, como eu disse, eu já adiantei, né, acho que vai se estudar de manhã, daqui a pouco de 11 horas já tô em casa, então tem que eu faço o almoço cedo, né, pra quando ele chegar o almoço tá bem quentinho, bem fresquinho, esperando eles comerem, né meus amores. Já dei uma mexidinha aqui, agora vou pegar água, vou botar água. O feijão aqui tá pegando pressão, e esse feijão aqui é rápido, 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 rápido. Fiquei de molho, era, botei ele na água, quando eu saí pra levar os meninos, né, ia dar 7 horas. Ó, uma colherzinha dessa aqui, ó, de vinagre, que eu gosto mesmo dele, tá, dá um gosto diferente, e cozinha mais rápido. Aí, quando eu chegar, a gente vai fazer o tempero do feijão, tá, gente? Vou fazer um tempero bem gostosinho, e vou assar uma carnezinha aqui, pra gente tá almoçando. É, com as crianças, vou adiantar aqui, é, fazer o tempero do feijão, tá, o arroz já tá pronto, e a mistura hoje, né, gente? Não sei se vocês conhecem, mas aí, acho que vocês conhecem. Vai ser, ó, charque, todo nordestino gosta, e é muito bom, né, gente? Aí, vou botar, botando pra escaldar aqui, a charque, né? Aqui, ó. Dá água. Tá almoçando. Tá almoçando. Se inscreva no canal. O feijão tá bom também, tá bem molinho, do jeito que a gente gosta. Pode nem açar, viu? Tempere aqui a gente, tô cortando a cebola, tá? Pra ajudar aqui no processamento de turar. Eu vou usar três dentes de alho, tá? Pra tá bem temperadinho. Uma delícia, né? O que fala o almoço, a comida da gente, né, gente? Ficar gostosa é a gente ir colocando amor, né? O melhor tempero é esse. É o carinho e o amor, né? Chegou, cheguei. Olha, deixa. E o galo do céu, assim, tem nossa imagina. Acho que ele tá comidando também o buraco. Pronto. Ixi, mas tá queimando no meu loco. Agora eu vou tá temperando o feijão, tá, gente? Fazer o tempero agora. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Tá, tá ok. Ó o feijão, como é que tá, gente? Bem molinho, ó. Ó isso. Tem aqui uma costelinha de chá aqui, ó. Molho. Refolgar, né? Aqui, ó. Tá vendo? Não tá pudim, não é só refogar. Deixa de gostoso. O que eu vou fazer aqui é totalmente diferente. Do meu jeito, eu sempre, eu sempre fiz, tá, gente? Cada um tem seu modo de fazer. Se ele já refoga o alho e a cebola, o óleo refoga e já joga dentro do feijão. O meu tempero é totalmente diferente, tá certo? Foi do jeito que eu aprendi com o meu pai. Né? Que eu aprendi a fazer as coisas com o meu pai, tá? Meu pai gostava muito de cozinhar, então eu aprendi totalmente diferente, né? Ó aqui, ó. O... Deu um refogadinho, assim, ó. O cheiro tá muito bom. Bem gostoso o cheiro. Aí eu vou tá colocando aqui, ó. Os temperos normal, tá? Tá botando, ó, colorau. Depois eu boto dentro do fofinho. Cominho. Tá bem. Tá bem que tá... O cheiro da pimenta mesmo, da pimenta... É... Do reino. Aí eu vou botar aqui, ó. Um pouquinho de páprica doce. Daquela vez que eu comprei. Aqui, ó. Vou mexer um pouquinho. Se você faz assim, aí você bota nos comentários aí, tá certo? Eu faço assim, aí vou tá colocando um pouquinho de água, não, eu vou botar o caldo mesmo, gente, do feijão, só o caldo mesmo. O caldo do feijão, que só botar água aqui, pra ficar, né, cheio de caldo. Eu gosto de caldo bem grossinho, então tá só o caldo do feijão mesmo. Ó. Tá vindo até feijão junto. Mexer. Assim, ó. Tá vendo? Ó como que tá bem bonito. E o cheiro tá muito bom. Não vou botar sazã, porque o sazã já acabou também, né? Por causa da costela da charde. Vou botar... Ainda adicionou um pouquinho de sal, né? Ó. Ficou assim, ó. Bem bonito. Olha o caldo como tá bonito. Ninguém, ó, que é um arranque de um arranque. Feijão aqui dentro, né? Mas é assim, ó. Aí agora, ó, bota a panela de pressão pra cá, que o fogo eu tava usando. E vou, ó, colocando o tempero que eu fiz aos poucos, tá vendo, ó? E vou mexendo assim, ó. Ó. Tá vendo? Porque se eu botasse água, ia ficar muito cheio de água, né, o caldo. Eu não gosto de cheio... é, feijão cheio de água, não, assim. De caldo, não, tá? Eu gosto dele de caldo bem grossinho. Aí eu tô colocando aqui, ó. E por final, eu vou botar o coenho, tá? Deixa eu dar uma... Uma fervida pra pegar o tempero. Bom, tá aqui eu vou deixar aqui que eu vou lavar isso aqui, que eu vou usar essa... Pronto. Eu vou deixar aí, dar uma cozinhada aqui pra pegar o tempero. A charca aqui, ó, já tá, ó... Uuuuh! Fervendo, deixar mais um pouquinho aí, pra tirar o sal, né? Agora, vou pegar o coenho, ó o coenho. E vou coisar aqui, ó, picar aqui dentro. Eu faço... Tem vários modos que eu faço. Tem vezes que eu tô muito apressada, aí eu faço daquele jeito que vocês... Já viram, né? E hoje eu tô fazendo assim, por um modo diferente. Foi do jeito que eu aprendi com o meu pai, tá, gente? Cada um tem... E sua técnica aí. Sua técnica de fazer o feijão, né? Aprendi assim com o meu pai. Ó, tá vendo? Tá bem bonito, ó. E tá cheiroso, viu? Tá bem cheiroso. Agora eu vou tampar, né? Só pra dar uma febidinha mesmo. Pra ver a tampa, né? Vou pegar uma tampadinha. E agora eu vou tirar a água dessa chá, pra gente passar. Tá, a cebolinha por cima, tá? E ó, gente, tá? A mesma frigideira que eu dei, passei uma aguinha, uma buchinha nela. Já tá passando a chá aqui. Tô deixando a panela dar uma secadinha aqui, né? Já tá colocando a chá aqui. Agora, ó. Coloquei a chá. A gente vai dar uma torradinha sem óleo. Vou deixar dar uma fritada. Vocês gostam de chá? Que delicada. Você conhece. Quem tem visto aqui é daqui, né? Perto onde eu moro. Esse Pernambuco, tem Jaboatão, né? Ó. Muito bom. Isso aqui é muito bom, gente. Sabe por quê? Com macaxeira, guiame, cuspus. Gostoso. No almoço, né? Pra quem gosta, é gostoso. A gente ama aqui, tá? Que ama chá. Muito bom. Tá fritado. Quando tiver toda fritinha, aí eu volto com vocês pra jogar a cebolinha e pra gente já botar no prato, tá? Aqui, ó, gente, tá bem fritinha já, ó. Deixa ela frita, né? E olha que o fogo tá abaixo. E, ó, vou colocar em rodelinha assim, ali, cebola. Pra dar um... Um gosto, né? Tem que botar tomate, é... Pimentão, cebola. O meu marido aqui, acho que ele não gosta de verdura, tá falando só pra pegar um gosto mesmo. Tá pronto, gente. O feijão também já corbou, ó. Ó o feijão como ficou. Lindão! Tchau, 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 tchau. 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 Então, meus amores, terminei de almoçar, gostinho também, que amo também, né? E Sarah tá aqui almoçando aqui, muito bom, gente, eu amei, estreia essa mesa aqui com vocês, com um almoço bem simples, bem gostoso, bem fresquinho. Gostou, mãe? Mastigue direito, tá? Fala aqui. Gostou de almoçar pela primeira vez na mesa nova? Manda um beijão pra as que tá aqui, mandou. E pra ajudar ele, cada tomou com as tia, manda um beijão pra elas. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, transformação aqui na sala, ficou incrível, ficou bem espaçoso, dá pra as crianças brincar, não tá aquilo apertado, ficou muito bom, muito obrigada pela dica de vocês, tá certo? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, né? Que Deus abençoe o dia de vocês, uma ótima semana abençoada. Se gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, tá certo esse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo? Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos, se Deus permitir. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri